O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje a apreensão de armas no Leste Mineiro e a atuação da Polícia Militar em cidades da região da Zona da Mata e nos Vales do Aço e Rio Doce. Até uma submetralhadora calibre .380 foi retirada de circulação pela polícia. Prejuízo, fogo em depósito de recicláveis alastra para um galpão e queima dois carros de uma automecânica. A suspeita é de curto-circuito na fiação de energia elétrica. Os crimes contra a mulher. Feminicídio em Novo Cruzeiro tem vítima asfixiada com a roupa íntima. O corpo foi encontrado em um pasto na área rural da cidade. É o segundo crime de violência em menos de 24 horas contra a mulher na mesma cidade. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.